Oh! 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 Busquets, um, dois, um, dois, um, dois Tumarei mago pra que mi gata prenda los motores Tumarei mago pra que mi gata prenda los motores Tumarei mago pra que mi gata prenda los motores Que se reparem, que lo que vende, lo que vende Quando eu passeio, a novinha gosta Só que tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não anda de cavalo, seu nome é Railux A novinha quando chega eu digo assim Eu gosto de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Desmantelos, parte 1 Lebraram o cooler Parabéns, a produção do Rui tá muito boa Virou com essa porra Virou com essa porra Virou com essa porra Alvin E aí Alvin Vamos tomar o ônibus Vai tomar o ônibus Vai tomar o ônibus Não fez? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ó Ó Ó V A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL